Música Olá, muito boa noite. Está no ar o último plano de jogo da semana aqui na TVE. E vamos então direto aos destaques do esporte desta sexta-feira. Inter e Brasil de Pelotas jogam este sábado pela Série B. Grêmio comemora 114 anos e planeja confronto contra a Chapecoense no domingo. Conheça o Canicross, uma atividade que envolve cães. E na entrevista vamos falar sobre motocicletas. Em posições opostas na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, Internacional e Figueirense medem forças amanhã à tarde no estádio Beira Rio. Se vencer, o Colorado pode recuperar a liderança. Já os catarinenses têm chance de deixar a zona do rebaixamento em caso de vitória. Na primeira fase, em junho, vitória colorada por 2x1 em Florianópolis. Vitor Cuesta primeiro, depois Diego, marcaram para os gaúchos. Hernandes contou para o Figueira. Os três pontos conduziram o time à quinta colocação, bem próximo dos líderes. Ao contrário daquele jogo, o primeiro em que não atuou no Brasileirão da Série B, D'Alessandro é presença garantida neste sábado, 4h30 da tarde. O Inter está em segundo lugar com 42 pontos. E no mesmo horário, também pela Série B, tem Brasil versus Brasil. O Chavante recebe no Bento Freitas, em Pelotas, a equipe do Clube de Regatas Brasil, o popular CRB de Maceió, Alagoas. A luta dos dois times é por uma distância ainda maior do Z4. Na primeira fase, no final de julho, o Brasil de Pelotas venceu o duelo por 2x1 na casa do CRB, que saiu na frente com Diego Jussani. Ramon empatou a partida e Natan virou o placar. Décimo terceiro colocado na competição com 30 pontos, o Chavante tem dois a menos que o seu adversário, que ocupa a décima segunda posição. E domingo é dia de Série A. O Grêmio recebe a Chapecoense aqui na Arena, sempre na torcida para aproveitar mais um possível tropeço do líder Corinthians, que enfrenta o Vasco no mesmo horário. No último encontro, em junho, uma chuva de gols. 6x3 para o Grêmio, em Chapecó. Enquanto o tricolor mira a liderança, a equipe catarinense luta para se manter na elite do futebol brasileiro. Em caso de vitória, pode deixar a zona de rebaixamento, onde ocupa a décima oitava colocação, com 25 pontos. Mas muito além do jogo contra a Chapecoense, hoje é dia de comemorações gremistas. O clube está de aniversário. Há 114 anos, num 15 de setembro, porém em 1903, uma história teve início com 31 rapazes, que escreveram e assinaram a ata de fundação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Seu primeiro presidente eleito foi Luiz Carlos Boer. Foram necessários apenas seis meses para que aquele clube conquistasse seu primeiro troféu, o Undercrass. Começava ali a vocação de vencedor do tricolor. Vocação esta que seria compartilhada 80 anos depois, com a maior conquista de sua história, o Mundial no Japão. Nesses 114 anos, glórias foram acumuladas, da Baixada do Munho de Vento até a atual e moderna arena, passando pelo Estádio Olímpico Monumental, sempre vivo na memória do clube. Mesmo diante das dificuldades, o torcedor gremista nunca deixou de torcer e fielmente acompanhar o clube, seguindo a letra do hino imortalizado por Lupicínio Rodrigues. Parabéns Grêmio, parabéns nação gremista pelos teus 114 anos de glórias. E no plano de jogo de hoje, recebemos Gisele Flores, do Instituto sobre Motos. Gisele também tem uma paixão por motos e já participou como piloto de competições oficiais. Antes da semana dedicada à segurança no trânsito, vamos falar sobre o assunto. Boa noite, Gisele. Boa noite, tudo bom? Como é que estão os preparativos para a semana do trânsito, que começa segunda-feira, né? E eu sei que o Instituto tem várias atividades. Nós vamos ter várias atividades. Para você saber toda a programação, nós estamos fechando hoje e a partir de segunda-feira nós estamos distribuindo a programação para os interessados. Basta entrar, mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo 51 991 457234. Mas eu já posso adiantar algumas coisas que vão acontecer. Então, no dia 23, agora, no sábado que vem, às 8 horas, nós vamos estar juntos com o terceiro BPE, Batalhão de Polícia do Exército, que vai haver um passeio junto a alguns pontos da cidade. O passeio é gratuito. Nós vamos sair às 8 horas da manhã do lado do Beira Rio e vamos pelos principais pontos da cidade. O passeio, ele é todo monitorado, ele tem batedores com toda a segurança. E vamos aí chamar atenção para a questão do trânsito, que é muito importante, né? Então, quem participar do passeio, logicamente, tem que estar todo equipado, com um bom capacete, roupa. E vamos curtir essa, lembrar todas as coisas que têm que ser lembradas no trânsito, como estar em uma distância segura, frenagem, né? E conhecer alguns pontos turísticos de Porto Alegre. Já no dia 24, nós vamos estar participando de Stinteman Gentleman Rider, que é um passeio que vai sair a partir das 10 horas. A gente passa tudo isso no WhatsApp. Que as pessoas vão lembrar sobre o câncer de próstata dos homens. Então, nesse passeio, as pessoas vão com roupas de época, é bem divertido. As pessoas vão com roupas antigas. E toda arrecadação, as pessoas podem fazer alguma doação, que é dada para o Movimento Próstata, que é um movimento, um instituto que tem em todo o mundo, são mais de 70 mil pessoas que participam nesse evento, que ele acontece simultaneamente em todo o mundo, em 600 cidades do mundo. e no qual é arrecadado fundos para essa instituição, para que se possa fazer pesquisas para a parte do câncer de próstata. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do instituto, porque o instituto é voltado para as pessoas que já têm habilitação de moto. É isso, né? É isso. Ele não é voltado para quem pretende um dia ter uma moto ou tirar uma habilitação, né? Exatamente. Nós viemos com uma proposta de ajudar um motociclista que já tirou a habilitação e não se sente seguro. Ou porque teve uma queda e ficou traumatizado, ou porque ele teve habilitação há muito tempo atrás, ou porque ele tirou a habilitação e comprou uma moto de maior cilindrada, ou enfim, ele quer pilotar com segurança para não sofrer acidente. Ou seja, ele nem chegou a ter o acidente, mas ele não quer passar por isso, então ele aprende técnicas de pilotagens, que são desde frenagem, como entrar numa curva, como se portar quando está com garupa, qual o tipo de equipamento necessário, e por último, quais são as checagens que você tem que ter na sua moto para evitar acidentes. Perfeito. Gisele, então quem quiser pode procurar vocês através do site, vai saber toda a programação da semana que vem. É isso, né? Exatamente. Se vocês quiserem, também pode mandar e-mail para institutosobremotos, arroba hotmail.com. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Vamos conferir agora um pouco das atrações esportivas neste final de semana em todo o estado? E a Federação Gaúcha de Motociclismo promove, neste sábado em Faxinal de Dentro, Vale do Sol, a quinta etapa da Copa Alto Giro de Velocross. As baterias, todas a noite, acontecem às margens da RST 287. Mas correr de moto não é só para quem sabe. Neste domingo, no tradicional circuito de Santa Cruz do Sul, o Head Racing School vai ensinar técnicas de pilotagem, pêndulo, inclinação, frenagem, controle de tração, contra-esterço, redução, posicionamento do corpo e tudo o que o futuro piloto precisa saber para rodar com segurança e toda velocidade. Desafios da Natureza. Este final de semana, em Três Coroas, tem diversas atrações e muita aventura em duas rodas para quem pedala ou assiste. Sábado, no Parque das Laranjeiras, não vai faltar Biker Lomba Abaixo, na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. A prova é válida pelo ranking nacional. Assim como a sétima etapa gaúcha de mountain bike, domingo também no Parque das Laranjeiras. A organização é da Federação Gaúcha de Ciclismo com apoio da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Uma semana de regatas, barco à vela e motor de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande disputam, a partir deste sábado, a 26ª edição do Circuito Conesul de Vela de Oceano. As competições começam amanhã e domingo com regatas de Barla Sota. No feriado Farroupilha, de quarta-feira, tem prova de percurso médio e o velejaço limpa trapiche. O circuito termina no outro final de semana com a 47ª regata-troféu Seival e a 28ª regata-troféu Farroupilha. Velejadores que não competem podem homenagear a data navegando no 20º Velejaço Farroupilha, dia 23. Agora você vai conhecer uma atividade que envolve a saúde do cão e do dono. É o Canicross, isso mesmo, Canicross, que está despertando o interesse de muita gente aqui na capital. Quem tem um cão sabe que diariamente precisa passear com o bichinho. E que tal o dono ou a dona fazer desse dever uma prática esportiva? Pois essa modalidade já existe aqui em Porto Alegre e se chama Canicross. Quem nos explica melhor é o Maurício, presidente da Federação Gaúcha de Canicross. Tudo bem, Maurício? Olá, tudo bem? Obrigado pelo espaço. O Canicross é um esporte que vale tanto para o cão quanto para o tutor, né? Na realidade é um esporte oficial que existe desde 1990 na Europa, nasceu na Inglaterra. Não é simplesmente sair correndo com o cachorro, tem as regras. Por exemplo, a Olivia aqui, ela está usando um equipamento chamado Arnés, porque o cão tem que tracionar, tem que ir na frente ou no máximo do lado. Essa é a principal regra do esporte Canicross. A gente corre no ritmo do cão. O Canicross começa de uma maneira bem simples, caminhando, depois caminhando mais intensivamente, depois progredindo. Eu comecei, por exemplo, correndo um minuto e caminhava mais um minuto. Então, nessa condição, você não precisa de uma avaliação médica, veterinária. Com relação à distância e à raça do animal? Tudo vai variar de acordo com a raça e de acordo com o estado físico do animal. Se o animal é mais jovem, a gente recomenda, a regra oficial recomenda a partir de um ano, a ter a médica Anicross, ele vai ter mais disposição para isso. O animal mais velho vai ter menos disposição. Por isso entra a avaliação médico veterinária. Mas qualquer animal pode participar, praticar. Nesse domingo vai ter Canicross. Convido todo mundo que está assistindo aí. Não acabei na farroupilha, assim como a gente já fez a demonstração do Canicross na Fena Leite Expo Sul. A gente vai demonstrar, explicar. E uma coisa inédita que a gente vai estar mostrando vai ser uma das nossas corredoras vai fazer a demonstração pilchada. Ah, que coisa boa. Então, aliando cultura com saúde, proteção animal. Exatamente. A gente quer trazer essa prática para o Rio Grande do Sul e enraizar dentro da cultura gaúcha. E o Plano de Jogo fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri